Na escuridão, Morpheus, o deus dos sonhos, despertou em um mundo em que ele, e só ele, possuía poder. A terra foi lentamente sobreviver por um fogo nele que engoliu tudo que se atuou. Normalmente, para se jogar Good Offer, necessita de um aparelho no mínimo de gama média. Bom, essa tese vai por água abaixo quando temos aqui, pesando apenas 86 MB, Good Offer Chains of Olympus. Link de download está na descrição do vídeo. O game está em chinês, o que não atrapalha em nada a jogabilidade, já que o próprio game dá dicas de onde tocar para prosseguir o jogo. Jogabilidade fácil e gráfico simples são dois pontos a serem ressaltados no game. O game ainda conta com cenas, cenários e fases da versão original, porém, uma versão mais compacta. Mas convenhamos, por 86 MB, está valendo a pena. Ah, e mais uma coisa, não necessita de emulador. Baixe, instale, se divirta, dá like no vídeo, se inscreve e faz a porra toda, porque... É... NOOOO... Música